PONTUALMENTE 11h30 Mais um Noz na Cozinha A Raquel e eu tamo aqui pra mais esse Noz na Cozinha com esse desafio impossível que vocês deram pra gente de fazer umas receitinhas de miojo um pouco mais saudáveis e um pouco mais diferentes e é o que nós vamos fazer hoje 3 receitinhas de miojo onde a gente vai tentar reduzir o teor de cloreto de sódio, de sal e torná-lo um pouco mais saudável e um pouco mais apresentável tem todos os princípios sobre isso que a gente vai discutir um pouquinho Esse é o Noz na Cozinha no ar, Dona Raquel Hoje você vai ficar quieta, né? E como que a gente funciona? Todo domingo a gente está junto aqui cozinhando, cozinhando junto, comendo separado tudo que a gente faz vai pro meu portal www.brenolerner.com.br lá ficam gravadas as nossas lives lá se você for no blog as receitas estão detalhadinhas passo a passo pra você consultar pra você baixar pra você imprimir lá tem um outro canal de receita chamado Papo de Cozinha com mais de 150 receitas e fora tudo isso ainda tem um monte de historinhas gravadinhas pra vocês ouvirem tipo as histórias que eu conto aqui Certo? Podemos começar, Ra? Sim Vamos começar com algumas declarações de princípio, né? Só faz sentido você fazer uma receita de miojo só tem uma mosquinha só faz sentido você fazer uma receita usando miojo se você aplicar o princípio básico do miojo que é uma receita rápida quer dizer, você não pode pegar um miojo que se apronta em 3 minutos e combinar com o molho de tomate que leva uma hora pra aprontar não faz sentido além do que se você for fazer isso o que você vai estar fazendo? Você vai estar trocando o macarrão que custa equivalente a porção de miojo de 85 gramas custa uns 4, 5 reais por um miojo de 2 reais e pouco então só faz sentido a gente fazer receitas de miojo que sejam muito rápidas se você for fazer um acabamento ou um acompanhamento ou o que for pro miojo que leva um tempão ué, usa o macarrão não faz sentido usar o miojo vocês concordam comigo? e é assim que nós vamos fazer a nossa primeira receita câmeras, comigo aqui eu tenho o miojo que eu pré-cozinhei eu só vou dar uma rápida aquecidinha nele só pra ele esquentar só pra ele esquentar pronto, só isso vamos tirar daqui vocês viram que eu não usei o saquinho de tempero eu esquentei, cozinhei e esquentei em água vamos vir aqui pra cá pessoal, fica mais fácil pra vocês neste miojo eu vou pôr um pouquinho uns pedacinhos de presunto que eu fritei casca de limão ralado salzinho uma pimentinha do reino suco de limão suco de limão e finalmente um pouquinho de creme de leite e tá pronta a nossa primeira receita de hoje miojo al limone olha que delícia como todo prato eu que não tenho aqui mas você pode polvilhar uma salsinha mais que combina mais ainda com o limão você pode polvilhar um tomilho né, que combina super com o limão mas oi pode usar requeijão pode pode sim é um pouco mais calórico mas pode pronto primeira receita do dia miojo al limone vamos pra segunda receita do dia vou dar aquela aquecidinha e numa panelinha que tá aqui esquentando eu vou colocar manteiga e alho como sempre as quantidades estão explicadinhas lá no meu blog é só ir lá certo? deixa a manteiga derreter até o alho começar a escurecer o nosso miojo já está aquecido o que nós vamos fazer agora é um miojo conhecido como miojo oriental você só dá uma rápida douradinha no alho não precisa mais do que isso agora você vai entrar com açúcar mascavo o shoyu pimenta pimenta eu vou usar uma pimenta oriental shigmi togarashi vocês já me ouviram falar dela um montão de vezes aqui vamos deixar isso esquentar aí começou a esquentar eu jogo miojo vou banhá-lo bem nesse molho é um molho típico oriental inclusive se você quiser em vez da manteiga você pode usar óleo de gergelim pra dar aquele gostinho mais oriental ainda o molho banhou bem olha o que eu vou fazer aqui vou quebrar um ovinho nesse lado aqui e vamos deixar ele endurecer um pouquinho olha o vinho olha o vinho e você começa a tratar ele como se fosse fazer um ovo mexido um omelete o fogão do sítio aqui é meio fraquinho mas a ideia é ele secar e virar aqueles pedacinhos de omelete que vem na comida oriental normalmente vamos deixar ele secar um pouquinho produção perguntas por enquanto o romeu pico acaba de perguntar se é carbonara de miojo não não é um carbonara de miojo romeu aliás é longe de um carbonara e seria uma ofensa aos italianos fazer um carbonara de miojo eu não me atreveria a fazer isso nunca Camila Ramos 922 disse que amou a primeira receita que vai fazer pra ela agora no almoço pode fazer Camila você vai gostar aí o ovo já ficou em gruminhos você vai misturar e vamos servir vamos pra mesa não tá aqui o prato desculpem desculpem vamos colocar aqui vamos arrumar polvilhar com uma cebolinha bastante cebolinha nesse prato fica uma delícia e voilá miojo a oriental prontinho e já são dois viva essa pimenta é muito forte não não é muito forte há uns anos atrás um chefe japonês dos Estados Unidos chamado Roy Choi o Roy Choi ficou famoso porque o food truck dele era considerado um dos melhores food trucks dos Estados Unidos e ele resolveu fazer aquilo que ele chamou a receita perfeita de miojo e o New York Times até publicou a história eu não quero usar o saquinho de tempero vocês vão entender já já porque eu tinha um caldinho de carne congelado e vou jogar o miojo nesse caldinho aqui e ele vai cozinhar aqueles três minutinhos e ele vai cozinhar aqueles três minutinhos a gente tem que contar umas coisas para vocês está aqui o grande bandido do miojo é esse temperinho a esse é o que desqualifica o miojo eu vou subir um arquivo aqui vamos subir um arquivo zzzz olhem isso câmera outra por arquivo aqui olhem isso vocês tem aqui a quantidade em gramas do que a gente pode comer por dia numa dieta de duas mil calorias 85 gramas de miojo com tempero 85 gramas de miojo sem tempero e 80 gramas de macarrão e eu comparo os três vocês estão vendo que o bandido do miojo é o sódio e que o sódio está todo no saquinho de tempero ao tirar o saquinho de tempero aquilo que mais desqualifica o miojo cai fora é claro ele é uma massa que foi pré cozida e depois pré frita e isso faz com que ele tenha alguma gordura ele reteve alguma gordura dessa fritura mas não é nada desesperador o miojo vamos deixar ele cozinhar bem aqui o miojo pessoal foi inventado por um senhorzinho chamado Momofuku Ando em 1958 o Japão tinha acabado de sair da guerra estava numa situação terrível miserável faltava comida e o Momofuku ele tem uma história curiosa ele tinha uma empresinha e ele foi um cara sempre muito preocupado com a questão social tanto é que ele pegou dois anos de cadeia porque ele criou bolsas de estagiário na empresinha dele que era uma coisa que não existia no Japão e aí ele foi acusado de usar trabalho escravo pegou dois anos de cadeia mas na verdade ele só queria ajudar as pessoas seja como for ele vendo a fila de comida ele teve essa ideia de fazer algo que fosse muito barato muito rápido muito instantâneo e ele fez o lamen instantâneo ele pré cozinhava em pressão fritava e vendia evoluiu depois para o cup noodle aquele miojo que já vem num copo térmico você joga água e já come ali mesmo para que vocês tenham uma ideia por ano na China são vendidos 46,5 bilhões de pacotes nos Estados Unidos 5 bilhões de pacotes no Brasil 2,7 bilhões de pacotes de miojo e no mundo inteiro 115 bilhões de pacotes de miojo é a comida ultraprocessada mais vendida do mundo o nosso miojo o nosso miojinho aqui já já esfriou agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos pôr um pouquinho de tempero só um pouquinho uma colherzinha vamos pôr uma colherzinha de manteiga para dar uma cremosidade nele de novo estou fazendo a receita que o New York Times considerou como a receita perfeita de miojo e agora eu vou fazer o seguinte pessoal com muito cuidado eu vou quebrar um ovo e vou colocar aqui do lado vamos deixar o ovo começar a cozinhar e cuidadosamente 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 eu vou pôr um pouco de macarrão quente em cima do ovo para ele acabar de cozinhando esse é o segredo do chefe Roy Choi isso é no fundo ele fez um lame com o ovo era a ideia dele e ele conseguiu fazer muito bem quando ele já cozinhou você vem para o pratinho coloca aqui agora vem algumas banhas do chefe umas tirinhas de queijo cheddar ou queijo prato muito difícil de achar no Brasil essa já é uma receitinha mais sofisticada né cebolinha e e gergelim olha que prato lindo e vamos voltar para a nossa mesa para estar com os três pratinhos aqui então pessoal eu não preciso dizer que a mágica desse prato do chefe Roy Choi qual é? a hora que você for quebrar aqui a clara vai se espalhar pelo teu prato mas está aqui ó a clara não o sombreiro a gema a gema que está escondidinha aqui dentro vai dar um sabor super especial no teu lame do chefe Roy Choi então pessoal vixe soltou tudo aqui então pessoal tá aí três receitinhas o miojo ao limone rápido fácil o miojo oriental que vai no caminho do yakisoba e aquilo que o jornal New York Times considerou o miojo perfeito do chefe Roy Choi o dono do food truck mais famoso dos Estados Unidos produção o que que se apresenta aí com a gente? o Chicão Reis fala Breno um grande abraço aqui de São Carlos SP ô Chicão gosto muito da tua cidade tive um par de vezes aí me diverti muito aí em São Carlos o Johnny é ele diz algo interessante para o momento miojo gourmet não dá muita ideia que logo vou aumentar também o preço do miojo não vou não estou aqui para dar ideia e acho horrível esse adjetivo gourmet tudo agora é gourmet vamos na verdade a nossa ideia é desgourmetizar as coisas e não gourmetizar são receitas diferentes mas seja como for o miojo ainda alguma coisa barata está em torno de 2,15 o pacotinho Cleiton Batista chefe obrigado pelas receitas imagina Cleiton isso foi um desafio uma brincadeira que vocês fizeram comigo e eu e a Raquel resolveu me encarar e bolamos essas três receitinhas para vocês isso vamos pegar mais aqui ó a Camila Ramos eu achei perfeito acabou de dizer ô Camila que bom agora você tem três ideias aí para incrementar o seu miojo e torná-lo um pouquinho mais saudável sempre lembrando o grande bandido da história está aqui no saquinho de tempero e lembrando a vocês porque a audiência roda essa live vai ficar gravada na minha página no YouTube no meu portal www.brenolernertudojunto.com.br lá no portal você tem as lives tem o canal de receitas tem o podcast e tem o blog onde as receitas ficam escritas explicadas passo a passo o que mais? vamos agradecer a audiência no TikTok a gente está com 1.800 curtidas temos 100 pessoas na live nesse momento acompanhando com a gente Ei tiktokers como vamos? muito obrigado feliz que vocês estejam na nossa live aqui com esse monte de curtida e no Instagram nós temos a Bernadette Benham Bernadette minha sogra como vamos? minha sogra ela não é só sogra ela é co-sogra e não é minha sogra ela é a co-sogra algo que em ídice se chama Martenista isso a VP Lerner está na sala vamos mandar um salve para ela Oi VP Lerner, como vai? um grande beijo no miró já já a gente se encontra a Elizabeth Maia Ferreira Lora Castro Elizabeth Lora que prazer tê-las conosco continue com a gente sou Eli Walk e a Sônia mamãe da Carol Oi Sussu Oi Sônia Sônia estava com a tua filhota até a pouco que prazer Sussu, espero que você tenha gostado e a Ardena Bensur Oh priminha, como vai? prazer em te ouvir e te ver por aqui isso o Johnny voltando no processo aqui do nosso TikTok estou brincando, adoro as suas receitas que bom Johnny e a Camila disse que achou perfeito a live e com toda certeza ela vai acertar de novo e disse que gostou muito da gente que bom, continue conosco que a gente continua com você sugestões pro próximo domingo alguém tem? alguém quer dar? alguém quer fazer? vamos lá, vou dar um tempinho pra vocês pensarem Mac Breno o Mac Breno, ah então, vamos lá se ninguém der nenhuma ideia a gente faz o Mac Breno da Raquel ideias, sugestões desafios vale tudo aqui nenhuma ideia nenhuma sugestão hã? ainda não ainda não? ainda não? não faz mal pessoal a gente vai pensar em algo bem gostoso a gente anda nessa época meio de dureza carbonara o carbonara acabamos de fazer meu anjo seja quem sugeriu acabamos de fazer onde está? está guardado no meu portal www.brenolarner.com.br está no tiktok está no insta esse carbonara a gente acabou de fazer um rocambole ou um risoto temos os dois ou os risotos talvez a gente faça uma... olha, quem deu essa ideia? Vepelerna risoto Vepelerna? de tomate com açafrão ainda tá bom o que mais você quer, hein, minha filha? eu louco sou coquembole e batata também foi uma ideia ah, eu vou mais de risoto eu gosto muito não, eu quero batata e hambúrguer e hambúrguer acho que a gente vai fazer uma salatinha de risoto pode ser uma ideia legal não beleza? muito bem pessoal vamos para casa deu a nossa meia hora muito obrigado eu espero que a Raquel e eu teramos pesquisado e correspondido a vossa expectativa aqui com miojo tenho que dizer que foi muito divertido fazer essa pesquisa e chegar a essas receitinhas aqui tá bom? fiquem com saúde fiquem com Deus até domingo que vem provavelmente com miojo tá bom pessoal? tchau pessoal fui vamos embora?